Fala gente, tudo bem? Romário Bento aqui Eu não sou muito de fazer esses registros Mas vou tentar começar a fazer Tô produzindo um arranjo de um jingle Que a Maria e a Cecília Rodolfo vão cantar Jingle da Condor A gente já montou os arranjos O Vitão gravou baixo E montou as préias pra mim De instrumento, de matéria, de teclado Porque essa semana eu tive bem corrido, sabe? E aí eu não consegui montar isso E ele montou e ficou incrível Aí eu gravei os violões, Gustavo Meyer gravou as sanfonas Aí agora eu tô indo lá no estúdio do Raoni No número 1 estúdio E a gente vai gravar a voz deles lá Eu vou estar gravando pra vocês estarem acompanhando, beleza? Valeu! E aí O que é de verdade e o que é de mentira? Ele gravou? Ele gravou tudo? Nois Violão É de verdade? Não é não, né? A casa não tem mais sujeira É limpeza e pronto Coelha que sobrou nos campos Arrumou pra casa pra juntar seus planos Vou jogar tudo dessa vez Não tem tapete pra esconder Bom gente, continuando o lance do jingle A gente gravou a voz lá Trouxe os arquivos de voz que a gente fez a captação Aí eu já separei os arquivos E renomeei Como o Mota gosta Que eu vou encaminhar os arquivos pra ele agora, né? Renomear os arquivos Em forma de número Pra ficar mais fácil ele identificar depois Bom, depois eu peguei os arquivos lá na pasta Separei Coloquei no arquivo zip Agora eu vou encaminhar pra ele Bom gente, o arquivo já é enviado pro André Mota Agora é só a gente aguardar ficar pronto Pra gente saber como ficou Eu vou varrer de mim a mágoa que você deixou Limpar toda a sujeira Essa poeira que sobrou nos campos Arrume outra casa pra juntar seus planos Vou jogar limpo dessa vez Não tem tapete pra esconder Manchou meu coração e vai se arrepender Desculpe amor, faça o favor Limpo o coração que eu limpo o cobertor Limpa aqui meu amor Você deixou poeira de saudade em todo canto Limpa aqui meu amor E se você voltar eu vou secar meu pranto A minha casa não tem mais sujeira É limpeza e pronto Limpa aqui é da Condor Limpa aqui é limpeza e pronto Limpa aqui é da Condor Limpa aqui é da Condor